Você conhece a mãe do cinema no continente africano? O nome dela é Sarah Maldara. Ela era uma mulher negra de origem francesa e antiliana. Poeta e cineasta muito corajosa. Ela nasceu em 1929 e faleceu em 2020, com 91 anos. Sarah contribuiu muito com o pan-africanismo, que é uma corrente de pensamento e também uma vertente do movimento negro. Inspirada nas obras literárias do angolano Luandino Vieira, ela criou alguns dos seus primeiros filmes. O curta Monangambe, de 1968, e o longa-metragem Sambizanga, de 1972. Os filmes retratam a luta pela independência angolana pelos olhos de uma mulher. O filme Sambizanga pode ser visto na 35ª Bienal.